Aula 29, sexto ano do Ensino Fundamental, professor Maurício partiu para a correção. Vamos lá. Nessa figura eu tenho o seguinte. Veja essa sequência. Então vamos lá. Vamos analisar a sequência que tem aqui. Eu tenho um quadradinho, correto? Veja que o lado tem um. Esse aqui é um quadradinho que tem um, dois, três, quatro quadradinhos. Mas ele tem de lado aqui dois. Três, e esse quadradinho aqui tem três de lado e tem nove. Se a gente for analisar aqui, falando da potência, esse aqui é um quadrado perfeito, que é um ao quadrado. Esse aqui é um quadrado perfeito, que é o dois ao quadrado. Dois ao quadrado é dois vezes dois, que dá quatro. Olha, a multiplicação desse cara é da quantidade de quadradinhos que tem. Como aqui, três ao quadrado é três vezes três, que são nove. Beleza. Então tá, vamos lá. Aí diz assim, a quinta imagem. Vamos lá. A quinta imagem será um quadrado formado por dez quadradinhos. Primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem. A quarta imagem, nós teremos quem? Quatro ao quadrado. A quinta imagem, cinco ao quadrado. Quatro ao quadrado é quatro vezes quatro, que dá dezesseis. Cinco ao quadrado é cinco vezes cinco, que são vinte e cinco. Tá. O que ele diz? A quinta imagem será uma formada por dez quadradinhos? Não, já vi que é vinte e cinco, então essa aqui tá errada. A quarta imagem da sequência será formada por, a quarta imagem, tá aqui, será formada por dezesseis quadradinhos, que equivale a quatro ao quadrado, concordo, visto que a primeira aqui figura é um ao quadrado, a segunda é dois ao quadrado e a terceira é três ao quadrado. Beleza, eu só fechei. A resposta é essa. Beleza? Então vamos lá, corte pra outro. Assinale a alternativa que representa a medida de um quadrado de oitenta e um quadradinhos. Ou seja, tem oitenta e um quadradinhos aqui dentro, ó. Ok? Oitenta e um. Pra mim saber quanto mede o lado desse quadrado, correto? Então a pergunta é, que número que é elevado ao quadrado dá oitenta e um? Por exemplo, três ao quadrado dá nove. Três vezes três são nove, tá? Por exemplo, aqui dezoito vezes dezoito, aqui dez vezes dez dá cem, ó, dez vezes dez dá cem, correto? Se dez vezes dez dá cem e eu tenho oitenta e um, dezesseis vai dar muito mais do que cem. Dezoito vai dar muito mais do que cem. Eu quero oitenta e um. Vamos ver se nove ao quadrado, ó. Nove ao quadrado. Nove vezes nove. Oitenta e um. E é essa a resposta correta. Valeu! Um abraço, povo!